O departamento de jornalismo da Rádio Difusora recebeu solicitação de moradores do bairro Enés Ferreira Guiar e deslocou até a região sul da cidade, onde a reivindicação era de melhoria na sinalização de trânsito com a colocação de placas identificativas de redutores de velocidade na avenida Odiraleixo na lateral do canteiro como forma dos motoristas perceberem a existência desse dispositivo, além da pendura dos mesmos que está apagada. Ainda foi feita a reivindicação para que houvesse a operação tapa-buracos no bairro, como destaca o morador Jorge Eduardo. O que tem incomodado a gente aqui são três buracos na chegada do quebra-mola e um quebra-mola sem sinalização que está impossível, tem tempos que tem um acidente gravíssimo, então assim, que toda hora que chega no período de fluxo não tem jeito que não, está impossível caminhar aqui, está um perigo das crianças vindo da escola porque o quebra-mola não tem sinalização e está um caos aqui, todo dia à tarde, é dois ou três acidentes é carro quebrando a roda, é soltando a roda, é motoqueiro caindo, está impossível isso aqui. Aliás, vocês já registraram um acidente recentemente aí, você me contava, que o motociclista parece que passou nesse buraco perdeu o controle, passou pelo redutor também, né? Pelo redutor, e no que ele caiu lá na frente. Esse dia o rapaz vinha num fusquinho aqui num domingo de manhã, não viu o quebra-mola por não ter sinalização, bateu na árvore aqui logo em seguida, e aqui também está um caos, é prejuízo de pneu furado, de quebrando a mola dos carros, com uma coisa assim que já era para ter resolvido, eles vieram aqui, fizeram uma pintura no quebra-mola, tem três meses o Renato está aqui, está vendo como que está. A gente vê que tem a sinalização de placa, mas vocês estão alegando aí que essa sinalização do lado que ali está, o motorista acaba que não vê isso. O motorista não vê, então a gente quer que a sinalização no canteiro, e aumentar o quebra-mola, porque se pôr um quebra-mola, como chama? Redutor de velocidade. Redutor de velocidade, as pessoas... A lombada, né? A lombada, na verdade. A lombada, igual aquela que tem na avenida, vão ter mais visibilidade. Então sim, é isso que nós estamos reivindicando. Com relação à demais sinalização aqui das ruas do bairro, como é que está isso aí? O pessoal está interrespeitado ou está apagado? O que você pode estar falando aí? Não, está péssima. Hoje aqui na rua Livro Guarda, está intransitável. Eles vêm cá, tampam um buraco e ela aparece com mais 50. Eles me asfaltam um pedacinho de rua, igual a Lindo Dona Diva, em frente aqui ao lote do Ideopinheiro, e nós aqui estamos esquecidos. Sendo que eles tinham que ter que olhar para nós aqui, que o fluxo de pessoas aqui é enorme no bairro, o povo do bairro está esquecido, a sinalização que no bairro não tem como se andar, que ninguém vê onde está, então é um perigo. Você tem que andar aqui às 5 por hora. Está complicado aí, não só aqui no Enés, mas se estende ao Jardim Sul também, se tem essa informação? Não, não. Citamos aqui, hoje a gente, quando fala em Enés, a gente citamos da ponte para cima. O secretário municipal de obras públicas, Elton Rodrigues Borges, ressaltou que estará realizando o trabalho de tapa-buracos no bairro Enéas Ferreira Aguiar. Já o secretário municipal de trânsito, João Cláudio Vasconcelos, se comprometeu em realizar o serviço de sinalização, assim que for feita a revitalização em torno da escola Terezinha Moreira Marra, como ele informou nesta terça-feira. Repórter Renato Oliveira.